Atitudes que têm transformado milhares de vidas, iniciativas que mudam realidades e devolvem a dignidade a centenas de famílias. Deus respondeu uma oração. E orava muito, porque vinha a chuva, vinha aquele vento. Gestos solidários que ultrapassam as dificuldades em favor do próximo. Fruto de um trabalho incansável da Assembleia de Deus em Belém, que há 107 anos se empenha para tornar o Brasil um país melhor. Através das missões da igreja, voluntários vão às ruas, oram, evangelizam e renovam a esperança de famílias abandonadas pelo poder público. Não quero ninguém, a não ser você segundo de uma igreja. E isso é uma coisa que me assustenta muito. Esse é meu coração de alegria. A missão de construção e reforma já entregou 100 novos lares a famílias carentes em Belém e região metropolitana. Algumas casas reformadas, outras em estado crítico e sem a mínima condição de moradia, totalmente reconstruídas. Eu dormia, a gente dormia assim na rede, né? Era tudo no chão de madeira. Aí dormia lá em cima também, que não tinha repartição de nada, né? E hoje eu estou aqui, nessa maravilha. Melhorou e muito. A missão contra a fome atende a quem não tem o que comer. Por ano, 900 toneladas de alimentos chegam a famílias que mais precisam. Mais de 2 mil quilos de alimentos entregues todos os dias. Não posso trabalhar porque eu era dama de companhia, uma senhora 12 anos, mas depois que eu peguei inflamação de medula, eu tive que me afastar. E o meu marido hoje se encontra desempregado há 5 anos, minha filha toma remédio controlado e eu vivo assim. A igreja da Assista Básica eu recebo todo mês e é com isso que a gente está vivendo também. Eu agradeço muito a Deus e a Assembleia, de eles serem muito atenciosos com a gente, com as pessoas que eles ajudam. Cada vez mais é multiplicado, não desampara ninguém. A família de Joiane recebe, além de alimentos, objetos pessoais e utensílios essenciais para a criação dos filhos. Através das visitas dos voluntários da Assembleia de Deus, conheceu também a missão Mais Puro Leite. Em todos os bairros de Belém, postos de coleta como esse, arrecadam leite materno para salvar a vida de crianças prematuras e que vivem em estado vulnerável, internadas na UTI Neonatal, na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Eles precisam desse leite, então a vida deles está em jogo. E para a gente, mamãe, tirar para dois bebês é dificultoso, mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas o banco de leite é bem essencial para cada um deles. Se não tivesse, não sei o que seria da gente. Agradeço todas as mães que dão leite para os nossos bebês, porque é muito importante para a gente. Há 107 anos, a Assembleia de Deus se mantém fiel aos princípios bíblicos e à prática da Palavra de Deus. Nos templos, a igreja que ora, que evangeliza. Nas ruas, a igreja que atua e influencia na comunidade local e ajuda a mudar a cara do país. Trabalhando e orando por um Brasil melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho